Olha o saguinho Fala saguinho, mas ele está cantando Olha bem, é porque ele viu a banana já Olha bem a banana Vai comer bem Lá no Bahia, é cheio no Bahia Tô vendo? Tô vendo direito Ai que bonitinho, aqui monzé, aqui monzé Olha bem Comendo banana Ai que bonitinho Marquinha comendo banana Olha lá Já é mansinho né Olha lá Olha o outro, já vem vindo Tem um que tem fiat na costa Aonde? Tem um que está com fiat na costa Olha como ele segura a banana com as mãos Olha ai que beleza Olha E é mansinho né Olha Coisa maravilhosa né Abelha na solta mesmo fez isso, mas a solta ficou brava Terminou aqui Paulo Aqui Acho que é banana Se tiver banana Trai tudo para cá Trai tudo para cá Olha mãe que fruto que é O macaquinho Aqui é em Louveira Monterrey Louveira Numa chácara aqui Olha É tudo irmão É É Maçã do elefante É irmão É Põe a folha Eu sei lá Eu busquei ela Oh meu Deus Ele aparece com os corpos Coisa linda Olha ai como é que ele come rapaz Segura com as duas mãos Olha ai Olha o outro irmão Eu estava com isso Eu falei as coisas Olha o pé da maçã do elefante Meu Deus Meu Deus Olha o pichinho comendo rapaz Bota ovo hein Coisa linda né Coisa linda né Aqui é uma chácara em Monte Rei Louveira É Mas bonito esses animais Aqui nós estamos Vem lá Tá ligado velho Vem! Pagando minha arraí Vem lá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem lá 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 É bonitinho, né? É bonitinho. Coisa linda. Tem uns 10 aí, viu? Tem 10? Como é que chama essa árvore aqui? Essa daí chama... Essa árvore aí é o gosto dela. É muito bonito. Dá uma puta aqui. Ela é... É uma árvore do dinheiro. É... É... Bolsa do pastor. Árvore do dinheiro? O nome dela é Dilênia Índica. Como é que é? Dilênia Índica. Dilênia Índica? Vamos pegar essa fruta aí e põe no ar. É fruta. Eita, rapaz. O que é em casa, velho irmão? Sabe onde é que tem um pesão, irmão? Lá no... É... Isso é pra remédio, alguma coisa? É... E eles comem também, faz suco, né? Tem uma cisterna aqui... Uma fossa... É... 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 Parece que tá com... Parece que tá com... Parece que tá com... Não, já não sei não, velho. Não tem nenhuma fita. Caiu tudo já. Ha ha ha... Carta de banana... Novinho... E uma flor e blanca... Branca... A caixa de banana... Pena que tá... Olha a jabutuçaba. É... Mais sudado, viu? Pode entrar aí, irmão. Pode entrar aqui? Pode entrar, carinha. Eu tô acostumando a água. Chegou segunda-feira, ontem. É... Mais lá na rua, você sabe. Depois... Olha os cachos de banana aqui, né? É... Que benção. Cachos de banana aqui... Numa chácara... Olha a manga... Oh, rapaz. Olha a manga tá verde. Tá novinha. Tá novinha a manga aqui. Passarinhos... Passarinhos aqui... É uma benção de Deus, hein? Ah, tá tudo novinha, né? Tem nenhuma madura, não? Ah, tem, né? Já dá pra comer, já. Purgão? Purgão. Purgão? Não. Mas isso é purgão? E aí, não tem, não? Não. Acho que não é, porque... Já buscado, não é? Já buscado, não é? É, já buscado. Opa! Cuidado aí. Uma chácara. Pode comer. Pode comer. É porque não é... Não tá na época, né? Não tá na época, né? Que benção, viu? É, as mangas... As mangas tá... Tá verde. É, o sítio aqui era... Era bem... Mas... Isso aqui tinha muitas coisas. Aqui é o tempo. A seca, né? Muita seca que tá dando, né? Isso aqui é o quê? É... Como é que chama isso aqui? Pinha. É, irmão Paulo. É pinha. Conde, né? Fruto do conde. Fruto do conde, né? Fruto do conde. Eita, olha o ônibus aí da linha. Aqui do Monte Reis. É, rapaz. Olha o ônibus aí. Beleza. É! É, ónibus! é um monte de garrafa de novo... Para que você ficasse, não... O que você ganhou de vídeo?